Bom dia galera do Youtube, aqui quem fala é o Mauro Dabrois Quero agradecer a cada um de vocês que estão chegando no canal aí, sinta-se a vontade Esse vídeo tem um oferecimento especial do Motopaivas Tudo para sua moto aí, o Paiva Motos também dá no mesmo Nesse vídeo aqui, na descrição do meu canal, vai estar o link do site dele, certo? Cara, gente fina pra caramba, nos proporcionou galera, o salão de duas rodas Nós vamos lá porque ele conseguiu o ingresso pra gente, nós vamos entrar nas faixas Então, Márcio Paivas aí, muito obrigado Márcio O Valdir Júnior, mecânico lá, salve O outro mecânico lá que eu não lembro o nome, salve Então galera, você tá vendo esse vídeo aí, assista até o final Que esse vídeo aqui é aquele vídeo do retorno lá da entrega de Mogi Nós estamos chegando aqui em Mogi, salve galera de Mogi Certo? Vamos ver o que é que vai dar aí E não esqueça de se inscrever pra estar vendo vídeo novo Clicando no sininho pra estar recebendo vídeo novo E se inscreva galera, porque vai ficar show de bola Nós vamos pro salão duas rodas, vamos encontrar o Motoka Cachorro, o Fabinho da Ronet Você que não é inscrito, é de graça, se inscreva no vermelhinho aí E clique no sininho pra estar recebendo vídeo novo, certo? Esse vídeo aqui, se puder assistir, assista até o final Porque nós vamos fazer a entrega aqui de novo Voltar, que eu fiz no Face lá, né? Que a pessoa não quis receber E vamos ver o que é que vai dar Vamos ver se nós conseguimos gravar até lá, né? Porque minha câmera também só grava 17 minutos e pouco Mas eu creio que vai dar tempo Vamos acelerar aqui Estamos chegando em Mogi Então galera, você que não é inscrito Não custa, né? Se inscreve pra... Pra estar ajudando no canal aí Deixando aquele like maroto O vídeo que nem o Motoka fala já tá pago Aqui é o reality show do motoboy aqui O dia a dia na rua aí, certo? Então essa entrega aqui é o seguinte Eu vim nela na terça-feira, certo? Aí eu cheguei aí, era duas horas A mulher falou que não ia receber Porque não sei o que Porque o horário só era até a uma Beleza Falei, minha... Não custa não, cachê pequeno e tal Não, não vou receber não sei o que Tá bom então Beber de volta O bom pra mim que é o seguinte Tem que pagar duas viagens pra mim, certo? Tem que pagar duas viagens pra mim Eu pra mim? Se não der certo de novo e tiver que voltar Paciência É a pessoa que não faz aquilo, sabe? Que não te rica falando coisa Aí fica estressadinha Mas vamos tentar fazer aqui Não sei se vai receber de novo também Porque o bagulho tá descongelado, mano Tá... Tipo, tá tudo mole aqui O cara falou que é... O supervisor lá falou que é chocolate o bagulho Não sei se vai receber de novo, mano Vai voltar de novo Vamos ver, né? Então você assiste o vídeo até o final Pra ver o que vai dar isso aqui Vamos acelerar pra ver se não chega Antes de acabar o vídeo Então, galera Conseguimos aí o ingresso aí com Márcio, Moto Paivas aí Se não, não ia aí não, mano Pra dar 70, 80 pau no ingresso Pra ver moto lá Não ia não, bicho Mas aí nós fizemos uma parceria aí Aí esse... Ele arrumou o ingresso lá E o bom é que esses ingressos assim Você vai lá nas áreas VIP lá Acho que dá pra até andar de moto Fazer o test drive lá E você pode ir os dias todos, né? Do dia 14 até o dia 19, mano Eu vou ver se eu vou no feriado Que é dia 15, né? Que a gente marcou pra ir dia 15 Ixi, mudou tudo aqui, hein? Porque eu vim pela rodovia E agora? Oxi, oxi, oxi Agora lascou, mano Esse pau vou de A15 Ixi No domingo, né, mano? Será que nós conseguimos atravessar aqui? Então, galera Vai ter coisa nova aí no canal aí Se não ser que não é inscrito Já falei, inscreva-se Não acredito, mano Que não tem mais saída pra lá Não acredito, não é inscrito 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 Oxe, 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 não tem não Que bosta, mano Aí não tem saída, mano Deixa eu perguntar ali Bom dia, como é que eu faço pra atravessar pro lado de lá agora? Vai lá? É Tem que virar aqui, mas de moto assim dá pra ir, passar rapidinho Aí você entra ali no carro, entrou, ah não, é proibido Dá pra cá, melhor, pega a rua Casarejos ali atrás, cai ali Certo É brincadeira, mano Como é que faz pra atravessar pro lado de lá, velho? Ah, isso é o primeiro que você vai aqui, acho que é a segunda, direita, esquerda, até o final tem uma avenida Por aqui não vai mais? Não, não vai É o caminho que eu faço aqui, eu faço isso, é a segunda, direita, esquerda e depois esquerda de novo Porra É o busão passando lá, não é? Passa pela calçada Mas ali, aqui, ó Essa aqui, o cara passou aqui, não é? Contra mão? É, né? É, tá descendo agora Caramba, mano Que bosta Estragou o vídeo Então, mano Falou que desce pra direita Vou falar pra esquerda Ali a contramão Aí vamos ver o que aquela pessoa aqui vai falar, mano Agora o bagulho tá derretido agora Quer ver ela falar? Que não vai receber por causa disso Mudaram tudo a entrada aqui, mano Que eu vinha pela Aliton Senna antigamente Já tá com nove minutos o vídeo Só tá gravando com 17 essa câmera Passar aqui, tia, ó Alternativa para o centro Pois aí, o rapaz me arrumou lá os ingressos, mano Certo? Aí nós vai lá Aí nós vai ver se nós faz um vídeo com motoca Faz um vídeo com Drone da XJ É ali, ó Aí Se inscreva Que vai ter novidade aí no canal Nós vamos gravar lá no Salão Duas Rodas Também Também Só quero ver o que eu vou falar agora Que o bagulho tá tudo Achei que dá um medo Passar na linha de trem Dá um medo da bexiga Então quero ver o que ela vai falar agora Vai, tiozão Nós vamos lá, cachorro Feliz pra caramba Que tá indo assim Mais um evento que a gente vai, né Ah, o negócio tá ficando bom, né Sai na Ipiranga ali, ó Aqui já me achei, já Aqui nós sai na Ipiranga Na Ipiranga Sai na Cardoso Siqueira É do lado do hospital ali Ainda bem que é cedo Então não tem trânsito Aquele dia eu falei que dava 70 km Deu 60 até agora Isso aqui é Ipiranga Aê, moleque Agora vamos ver o que eu vou falar lá, né Oferecimento do Motopar, mas Então é isso aí, mano Eu não gravei na rodovia Porque eu vou gravar na rodovia pra quê? Não tem assunto, não tem nada Então estaremos lá no Salão Duas Rodas Mais uma vez Estamos em Mogi Porque da outra vez que eu vim aqui Eu não vou receber Porque tá fora do horário Que não sei o que E tal, tal, tal Tá bom então Aí depois ligando a empresa Ela falando que eu Que tinha sido mal criado Que não Não conversei direito Que ela ia receber É brincadeira, mano Ser humano, bicho É Você dá um tijolo O cara já chega um palco Já quer se crescer, mano Felizmente Ai, Rafa Claro, abre logo Felizmente O ser humano é É complicado, bicho É complicado Trabalhar com gente Trabalhar com gente É É É osso com sal grosso Fiz isso aqui Corredorzinho Emoji Tá como, cachorro O álcool aqui tá Tá muito caro não Tem lugar que tá mais caro Aqui nós Chega aqui Pega pra esquerda ali É isso? É Isso eu lembro, né É porque aqui só desce Esquerda Direita Vou ver Segue o farol ali Já tá lá no No endereço Do Do elemento O bom é que como eu falei Vai ter que pagar outro frete Porque aqui entra como viagem Chegamos na rua aqui E na verdade a rua nem tem no Google O negócio é nessa avenida aqui É uma padaria Lá em cima Lá Coronel Cardoso De Siqueira Porque ele deu com um cara aqui Daquela Acho que é pizzaria Ali Lanchoneta Esqueço o nome dele Manda um salve pra ele Aí de novo Certo? Estamos chegando Então a pessoa, mano É Se fosse uma coisa grande E tal Mas não é, mano É isso aí, galera Se gostou do vídeo Curta, compartilhe, comente Se não for inscrito Que eu não escrevi Pra dar aquela força Não esqueça de clicar no sininho Minhas redes estão acessando Na descrição do vídeo É isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui